As condições em termos de alojamento são péssimas, porque são caminatas partilhadas a 6, 8 ou 10 pessoas. Há caminatas a 4, mas são pequeninas. As de 4 eram só para 2, as de 3 eram só para 4, as de 8 seriam só para 4 e as de 10 não tinham de existir. Eu tento conviver com as pessoas da melhor forma possível, mas infelizmente divulgaram que eu ia receber, que eu ia vender um imóvel. Não houve confidencialidade por parte do EP, a senhora da secção de recursos ali entrou para o refeitório dentro e disse, venha, venha assinar lá, venha assinar, já está pronto, já tem um contrato de promessa a cumprir dentro. As pessoas não são estúpidas. Eu estava dentro do lado, dentro do refeitório, a serviço de refeições, a senhora disse isto, não vou citar o nome da senhora, como é o nome, a senhora disse isto à frente de um guarda prisional, que é o Inguaruto Primeira, não é? Um despecado, disse à frente que pessoas que trabalhavam comigo e ainda trabalham na copa e essas pessoas, obviamente, foram espalhando a notícia. Houve uma fuga de confidencialidade, houve, essa fuga deu-se dentro do refeitório, quando eu trabalhava no refeitório, e toda a gente se aperfeiou do que é que ia acontecer. As pessoas têm edições, consumos e outras coisas mais, e no meio disso tudo, já perdi algum capital, senhora. Acaba por ser extorquido, não é? Desse dinheiro. Foi indiretamente, de alguma forma, não é? Porque as pessoas, depois, a gente tem medo de repesálias, tem medo do que é que possa acontecer, tem medo de ser das e tremendas situações, não é? Acabei por pagar a comida, acabei por pagar, por comprar cartões de outros recursos que tinham dívidas, de droga, de fazer coberturas dessas situações, e, obviamente, claro, acontece que tudo isto pesa no meu orçamento. Eu já perdi mais de 4 mil euros. Eu preciso muito de sair daqui, preciso de estar numa sala individual, preciso de estar sozinho. Esperar que o tempo passe não é a solução, não é? Não. Qual é o estabelecimento prisional por onde está a pedir transferência? Na Santa Cruz do Beste. E por alguma razão especial, não é? Porque tem-se elas individuais.